E aí galera do canal, tudo bem com vocês? O vídeo hoje vai ser diferente, por que diferente? Porque um cara, eu não sei. Porque o cara saiu de Salvador, destino ao Piauí, né? E no meio dessa viagem, ele foi assaltado. Sim galera, não é realidade, é comédia, é apenas um vídeo. Aí no meio da viagem, como todo mundo sabe, o passageiro leva sua mala, uma mochila com seus pertences. Só que ele não teve a sorte, igual todos os outros passageiros que viajam. Só que ele foi assaltado, né? Levaram sua malinha, sua mochilinha e todo o seu dinheirinho. E a viagem foi de Salvador para o Piauí. E chega no Piauí, um lugar que é todo mundo bom, acolhedor, gosta de dar as coisas para os outros. Ele se aproximou de um rapaz e pediu. E aí, como é que tá o César? Tá bom? Eu já vi que tá bom. De uma casinha tá pra ir, né? Graças a Deus tá bem demais, chovendo muito. Ó, mas eu cheguei na cidade agora de manhã, torcei dinheiro, né? Tô com fome, você poderia me ajudar? Pode ser até um pão. Se você quiser, eu vou pegar um pãozinho ali pra você. O que foi que aconteceu? Você foi assaltado, perdeu seu dinheiro, como foi? É que foi assaltado onde, sabe? Aí roubaram todo meu dinheiro, né? E eu não conheço a cidade, tô com fome, né? Se você puder me ajudar. Pois eu vou ali pegar o pãozinho pra você, viu? Vou ir lá. Ó, porra, agradeço, se você puder trazer um pãozinho de queijo e um presunto, viu? Rapaz, você viu, né? O cara chegou na cidade com fome, foi assaltado, exigiu pão ainda. Foi com pão de queijo e presunto, né? Pois é, rapaz. Rapaz, como que pode, né? É, você vê. Nós estamos nascados, né? Esse foi o Brasil que nós estamos hoje, né? Agora prenderam o Lula e agora? Agora tem que sair pedindo, pô. Vixe, o puxar aí tá preso, né? É o jeito. Papaz, agora nós estamos lascados, vamos dar pedindo só umas casas, pô, né? Não sei o jeito. Pode que o Brasil ser o Lula, né? Tá ruim. Tá ruim. É realista. Você vai, você vai, o cara, como que tinha esse aqui? Um, dois, três, valeu. Opa, e o que que aconteceu com você? Aqui, um, dois, três, valeu. Se você quiser, eu vou pegar ali um pãozinho pra você. Espera aí, vou ficar com fome mais. Um, dois, três, valeu. Não, papai, é que eu... Dá trabalho, viu? Opa, papai, eu agradeço, viu? Se você puder trazer... Ah, pau, cu.